Invejoso sai do meu peco, sai do meu peco, sai do meu peco Vida é assim, mano pra invejar, perta no fininque, não vai decolar Operação de manhã cedo, o pau meu beco, que eles é otário Ele está com medo, dia é dia nós Então, sabe rapaziada, então mano, eu tô trazendo um vídeo aqui mano, de novo Outro novo mesmo, é novo mano, porque é novo, tá ligado né Então mano, hoje mano, o vídeo é sobre o que mano, hoje o vídeo é sobre recuperação Recuperação não, reprovado mano, eu vou contar sobre o dia que eu fiquei reprovado Por bagulho bobo mano, eu fiquei reprovado por bagulho bobo, tá ligado E eu vou dizer mano, antes de eu dizer aí pra vocês mano, se inscreva aí no canal Deixa o like evolucionando, meu Instagram ou então meu TikTok vai estar aí na tela Mano, parte lá pro meu TikTok mano, já tô quase batendo 6k e é isso Então mano, como que foi o bagulho? O negócio foi como rapaziada? O negócio foi o seguinte, na época assim mano, eu estudava no quarto ano, tá ligado? No quarto ano mano, eu tinha costume mano, de ir num lugar pra nada até hoje Aí o que que eu fiz mano, o que que eu fiz pra mim ser provado Cara, já contei uma parte pra vocês sobre o meu padrasto lá Mas só que na hora que eu, até chegar essa parte, eu vou contar o que ia acontecer antes Mano, era sempre garantido mano Papai, eu ia pra escola mano, eu não ia pra estudar, tá ligado? Hum, é mesmo! Eu ia pra escola mano, pra jogar aquele bagulhinho de carta, bafo bafo mano Era a melhor coisa do mundo mano Mano, ó, vou jogar 3 cartas aqui, 3 cartas aqui, bora Beleza meu querido, beleza, beleza, ó Valendo 3, valendo 3 Eu começo, eu começo Vai, 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 eu vou começar hein Virei 4 aqui, 4 aqui Ó, já é, já é, já é Virei essas 2 aqui, bora, valendo as minhas 2 aqui e valendo todas as suas Aí se você ganhar, ganha tudo pra você sair no lucro Se eu ganhar, aí eu levo tudo também no lucro, tá ligado? Já é menor, já é, já é então, já é então Vai querer começar agora? Vai querer começar agora? Menor, deixa eu começar, deixa eu começar Vou começar já, vou começar Vai, 1, 2, 3, ó, como hein 1 é de teste, 1 é de teste Beleza, é a virar essas quantidades 1 é de teste, pô, você sabe o que é de teste Agora vai valendo, vai valendo agora, vai valendo Calma aí Já era menor Corre na casa Aquilo mano, jogar bafo bafo Fica arrancando Ou então, como que eu posso te dizer mano É mano, dá o rapa Não sei se na cidade de vocês era assim Ou algo assim mano É tipo assim, apostar tudo 200 cartas, 20 cartas O máximo que tu tinha Falava assim Que ia bater assim no aqui E ia bater Já dava um tapão assim no bagulho da casa E ia sair roubando tudo, tá ligado? Mano, era um bagulho mano O papo resolveu era muito top mano E tipo, além dessas brincadeirinhas assim mano Tinha várias brincadeirinhas Tinha essas aí mano E tinha da rodinha do beijo Papo reto, na hora que surgiu a rodinha do beijo mano Era praticamente toda semana Sua mão Toda semana Qual semana que era mano? Era na semana das provas, tá ligado? Podendo ter no começo do ano Não, os animalzinhos Aquelas criaturinhas O que eles faziam? Fazia simples mano Esperava no dia da prova Ou então, na semana da prova Pra fazer o que? Vamos fazer rodinha do beijo E meu irmão Sabe que na hora que envolve beijo Meu parceiro O bagulho é como? Filho, o pai já fez que é como? Na jogadinha como? Jogador caro né? É Ai Tá ligado né? Naquele naipe Merda que eu tô fazendo Então mano Eu usava rodinha De beijo Ih, a rodinha vai começar Ih, vai beijar aqui Vai beijar aqui Ih, tá de bobeira Quero beijar aquela mina lá Aquela mina lá, ó. Aquela mina lá, mano. Aquela mina nova lá, pô. Chegou na escola ontem, pô. Mas eu vou ficar madeirinho, vai ficar madeirinho. Então, amiga, qual deles dois ali? Escolhe ali. Qual daqueles dois ali que tu quer? Eu vou querer pegar aquele dali, amiga. Vou querer pegar aquele dali porque aquele dali... Ih, amiga, tá de bobeira. Caralho, mena. Tô parecendo a porcaria. Mas, pô, mena. Olhando assim, seria uma mulher forte. Caralho, mena. Vai amassar, mena. Vai amassar, né, mena? Vai amassar, filho. Vai amassar. Deixa eu ver se eu tô com o bafão aqui. E agora, é agora, né? Ai, gente, ele deve tá com o maior bafão de cocô, meu dedo. Já olhou pra alguém e pensou, o que passa na cabeça dela? E mistura o cheiro da bala com a merda. É como tu ir na privada, como alguém acabou de fazer cocô. Aí, mano, papo reto. Sempre tem aquela garotinha que tu quer dar uns pega, pum. Prova hoje, pá, pum. Mesmo sentando do lado da mina. Ali é que tu vê, pô. Caralho, essa mina que eu tô pegando é mó inteligente. E tu vai colar dela, o que que acontece? Moleque, que tudo interação, mano. Caralho, papo reto, mano. Sentei do lado da garota, achando que a garota era mais inteligente do que eu, mano. No final de tudo. Se fodeu. Ela era mais burra do que eu, mano. Ela só servia, mano, pra rodinha mesmo. Pra poeta mesmo. Ela só servia pra rodinha, ó. Só servia pra rodinha, ó. Vocês, mano, o que que eu tinha que fazer, mano, pra poder fazer as provas de boa? Pedir muito a Deus, fazer aquela oração e vários bagulho, mano. O que que eu tinha que fazer? Mano, eu fazia isso daqui, ó. Eu falava assim, número 15. Não é que eu falava número 15 e acontecia isso daí, ó. É isso, mano. Agora outra questão aqui. Quem descobriu o Brasil? Pedro Alves Cabral, MC Pose do Rudo, Didi Renan da Pé, ou Carlinho? 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Caraca, mano, ó. MC Pose, mano. MC Pose. É isso daí que eu tô falando, rapaziada. É isso daí que acontecia. Eu falava número 15, número 20, qualquer número que vem na minha mente. Contava A, B, C, D. Aí vinha, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ficava até contendo a baixar a resposta certa, cara. Na moral, mano, eu fazia isso, mano, pra encontrar a resposta certa. Eu não entendia o que que eu fazia, mano. Mas, tem que calma aí, rapaziada. Na maioria das vezes, mano, dava errado. Claro que é dar errado, mano. Você não estudou, mano. É aquele ditado. Não, quem não estuda nunca sai da escola, cara. Quem estuda não sai da escola também, não, mano. Os vários amigos meus aí que estudam, tá na escola e eu já terminei sem estudar, cara. Eu sou um cara gênio. Cara, eu sou diferenciado, cara. Eu sou um ser humano do outro mundo. Eu não sou daqui, mano. Cara, eu ainda não acreditei, rapaziada, que eu já terminei como a escola, menino formado. Eu comecei o primeiro ano, assim, do ensino médio. Cara, mano, tu muda de assunto do nada, mano. Mas eu comecei o primeiro ano, mano, do ensino médio, mano. Estudando assim de boa. Veio a pandemia, me quebrou. Segundo, terceiro ano, eu nem estudei. Olha como que eu tô, ó. Parecendo um cracudo, mendigo. Tô sendo tudo que meus professores falaram. Mendigo, cracudo, vai trabalhar do McDonald's daqui a pouquinho. E essa é uma parada, mano. Porque, papo retom mesmo, não trabalho em medicina, não sou personal trainer, nem nada disso, meu irmão. Sou youtuber, cracudo, favelado. É isso. Tamo junto. E como que era o bagulho, mano? Aí, como que eu descobri que eu fiquei reprovado? Primeiro, mano, eu chegava todo dia em casa falando que a professora era chata. Porque essa professora, mano, ela tinha dado aula pra minha irmã, tá ligado? E o que que acontece? O animal aqui fala, pô, seu irmão da gordinha. O que que acontece? Ela fala, é mim, mas será que eu quero repetir? E ela também? Mas como? Ela não repetiu a minha irmã, mano? Por qual motivo? Porque minha mãe chegou lá na escola falando que enxela de porra cheia de bala, tá ligado? Porque nós aqui é carioca, tá ligado, meu parceiro? Acho que o bagulho é doido, meu parceiro. E acabou. Aí foi lá no reprovo. Mas chegou em mim, meu irmão. Não deu certo não, mano. Porque eu falei tanto pro meu padrasto, mano, que eu não gostava dela. O que que acontece? O que que acontece? O animal, mano, bem no dia, que eu já mostrei pra vocês, mano. Bem no dia. Que é pra saber o resultado. Mas, mano, era um dia antes do resultado, cara. Um dia antes. O que que ele faz? Entrar. Tchau. Tchau. Então, senhor responsável, é pra falar comigo? Eu sou a professora do Matheus. O que que houve? O que que aconteceu assim por que eu estar aqui? Porque o que? O Matheus falou pra mim que você é chata. Bom saber. Bom saber. É isso aqui. Eu falo muito mal de você. Eu falo que você é uma professora. Ok, ok. Falo que você é uma professora horrível. É, amanhã tem aula assim pra dizer as notas, assim, entende? Assim, pra falar que tá reprovado, que não tá. Aí amanhã eu converso com ele. Mas ele vai passar sim, pô. Fica tranquilo. Ele vai passar. Se fodeu. Ele fez merda. Ele contou pra professora, mano, que eu não gostava dela. Falava mal dela, mano. Ela chegou em mim, meu irmão. Caraca, meu irmão. Pra porra então, meu irmão. Ela chegou em mim felizona. Eu, caraca, meu irmão. Passei, meu irmão. Cui mesmo, meu irmão. Eu sou bom demais, meu irmão. Ah, o que que acontece, meu parceirinho? Eu achando que eu passei cui, papum. Pô, eu falei. Ah, professora. Pô, Matheus. Na moral mesmo, gosto de você pra caramba. Pô, você ia passar cui. Eu gosto de você demais. Aí eu fiquei olhando assim. Eu, pá. Mas teu padrasto me falou isso, falou aquilo, não sei o quê. Falando que você falou mal de mim. Tem alguém sei o que lá. Eu, é sério, véi. É sério mesmo, mano. Aí ela vai lá, chega em mim e fala. Você está reprovado. Isso me irrita. Meu irmão. Pra porra então, meu irmão. Fiquei puto. Papai, cheguei e já comi em casa. Já bolado. Triste bolado. No meu padrão. Qual foi, cara? Meu irmão. Tu tem noção o que que tu fez com a minha vida? Rapaziada, já era pra eu ter terminado, mano. De estudar muito tempo. Na hora que começou a pandemia, mano. Era pra eu estar no terceiro ano. Esse ano que eu terminei o terceiro ano, meu irmão. Pô, meu irmão. Tô com 19 anos na cara, meu irmão. Com cara de 30. Aí já é escolar. Rapaziadinha. Mano, você vem, mano. Qualquer matéria, mano. Eu tirava nota ruim. Chegava inglês, eu tirava nota boa. Hoje, nem inglês eu tiro nota boa, véi. E é isso, rapaziada. Olha o que acontece, mano. Eu já contei em segredo pra vocês, mano. Pra vocês não darem esse modo, mano. Não seja reprovado que nem eu, mano. Porque... Não, mas também ser reprovado é mal bom, mano. Que tu ficar mais tempo na escola, tá ligado? O bom do reprovado, mano. O que, mano? Não é que tu fica mais tempo na escola, mano. Tu chega em exemplo. Sétimo ano. Por enquanto que os menores... Eu acho que é... Doze anos. Você tá com quinze, quatorze, tá ligado? Tá com quinze, quatorze. Tu, porra... Veste o maior bloco. Todo mundo te respeita, tá ligado? É o bagulho do maior sarna, tá ligado? O maior sarna pra se coçar mesmo. Pinar que tu fica reprovado. Tu chega em gato. A mente é isso de porrada. É isso que é o maior sarna. É isso que acontece. E é isso, rapaziada. Eu espero que vocês tenham gostado da história, mano. Tá ligado mesmo? Ó. Deixa aquele likezão insano. Se inscreva aí no canal, mano. Se você é novo. Pra dar aquela moral de cria. É isso, meu rapaziada. Mas meu bigode. Meu Deus, mano. E é isso, rapaziada. Tamo junto. É nóis.